O isolamento social também atinge os moradores de rua. No Jornal da Manhã, reportagem de Nani Cox. Enquanto famílias de todo o Brasil mudam a rotina para ficar em casa e modificam hábitos de higiene, outras não têm a mesma chance. A parcela da população que vive em situação de rua não tem onde ficar reclusa, muito menos um local para lavar as mãos. Sem acesso e cuidados básicos nesses tempos de prevenção ao coronavírus, a busca pela sobrevivência nas praças e vielas virou um risco. Eu bebo água no copo de vários amigos aqui. O isolamento social forçado na maior parte das cidades também escancarou um outro problema. Paulo Souza diz que o medo do coronavírus e a quarentena reduziram as ajudas que ele recebia. A gente está tentando, dando alguma maneira de sobreviver nessa situação, garimpando, fazendo alguma coisa para poder se sustentar. Muitas pessoas deixaram de ajudar a gente com medo desse vírus. No centro do Rio de Janeiro, contrariando as orientações, filas de pessoas em situação de rua se formam na região central. Estão em busca de comida e alguma ajuda de entidades e ONGs. Denise dos Santos chegou à cidade há um ano e espera por vagas em abrigos. Ela pede mais ações das autoridades brasileiras. Então a gente precisa que o nosso presidente faça alguma coisa, o nosso governador, o nosso prefeito, mas que faça com honestidade e com verdade para a gente, que também não adianta pegar nós e colocar lá no meio de um monte de gente que a gente precisa de tratamento médico. Nesta quarta-feira, o governador do Rio, Wilson Witzel, anunciou um programa que vai beneficiar um milhão de famílias com cesta básica e materiais de limpeza. Só na cidade do Rio de Janeiro, há cerca de 15 mil pessoas morando nas ruas, sendo que há 2.300 vagas em abrigos.